Uma vez o recorde do mundo dos top sailboats, não tiramos nada no mar, nunca! O que você acha sobre a emissão de CO2? Bom, bom, bom! Temos que parar ou não? Temos que reduzir, reduzir todas as energias e outros transportes, maislo em seguidores. oniça novamente, corretamente Agora tem um pescoço de許a Parado, povo unido, jamais será pensado, povo unido, jamais será pensado, stop se adobe, compra no t-shirt, compra no t-shirt, compra no t-shirt, vale, vale.